Olá meus amores, paz do Senhor pra todos, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vou trazer vocês aqui para o meu ateliê, para um vídeo que faz tempo que eu não gravo e que vocês gostam, que vocês amam. Esses dias mesmo tinha gente pedindo para mim esse tipo de vídeo, então hoje é o dia, hoje é o vídeo de faxina aqui no ateliê. Ai gente, mas está uma bagunça aqui. Olha só, eu vou virar a câmera depois para vocês verem melhor a bagunça que está aqui, gente. Mas antes eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que ir lá dentro de casa, vou prender meu cabelo, porque olha só, hoje eu já limpei a casa, eu já fiz crochê, já estava gravando a videoaula, ó, até ali ó, a ring light. Tirei foto, porque eu também estava, né, já comecei também a gravação de uns vídeos de sobrinha, mas é, gente, é assim mesmo, a gente que é criador de conteúdo aqui, né, a gente que faz vídeos, nem sempre o vídeo sai no mesmo dia que a gente grava, tem vídeos que às vezes a gente começa a gravar num dia, leva alguns dias, né, dois dias, às vezes até uma semana, dependendo do que a gente está fazendo, ou mais, porque ainda tem a edição, e eu às vezes gravo vários vídeos e vou deixando tudo aqui no celular, tudo, é, separadinho aqui para depois só editar e enviar para vocês. E agora com os outros dois canais, né, então, haja trabalho. E falando em outros dois canais, se você ainda não me conhece, eu sou a Ana, aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante, e criadora também dos canais Crochê Barbante para destros e Crochê Barbante para canhotos. Se você ainda não conhece os outros canais, vou deixar aqui na descrição o link dos meus canais de passo a passo para vocês conhecerem, tá bom, meus amores? Vai lá que já tem passo a passo lindo lá. Bom, mas vamos lá, já está demorando demais aqui e eu quero mostrar para vocês como que está a situação do meu ateliê agora. Então, vem comigo. Bom, gente, a situação atual do meu ateliê é essa daqui que vocês estão vendo. Para mim, está o maior bagunça, gente. Pode parecer que não, mas para mim, né, tem gente que vai falar, nossa, mas não está tão bagunçado. Sei lá, né, vai que alguém pensa. Mas para mim está muito bagunçado. Olha, está aqui, né, as minhas sobrinhas estavam tirando foto para a capa, né, do vídeo. Mas antes de colocar os barbantes para tirar foto, eu já estava gravando passo a passo, por isso que a ring light está ali naquela posição ali, que eu também uso como tripé, gente, né. Olha só, o que mais? Olha só, gente, tem lá embaixo, aqui, ó, para vocês verem, tem livro do meu filho. Ele veio fazer aqui as lições dele, né, de escola. Aí, ó, ele traz para cá e não leva para dentro de casa, está vendo? Ó, para falar a verdade, é meu ateliê, mas meu marido usa aqui, meus filhos usam aqui. Esses dias estava cheio de partitura ali em cima, ó, porque eu deixei vago, está sem nada. Aí, eles pensaram que podia ocupar o espaço, né? Ah, mas tá bom, eu sou boazinha, eu deixo. Estava ali organizadinho, foi pouco tempo e já levaram embora, né, meu esposo já levou para a igreja as partituras. Mas as lições estão aqui, gente, olha só. E aqui também, ó, ó lá, meus barbantes que chegaram, gente, olha só. Fiz a comprinha, coloquei ali, só para não deixar esparramado pelo chão, mas eu quero colocá-los lá, vamos ver, ou eu vou colocar aqueles barbantes aqui, eu ainda não sei. As sobrinhas ficam lá naquele canto, está vendo? Então, assim, eu não sei. Eu não sei se eu vou deixar esses barbantes todos aqui, eu não sei se eu vou passar daqui para cá, eu não sei se eu vou manter as sobrinhas ali naquele canto. Então, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Olha, tem também aquelas peças de crochê que estão ali, que eu ainda tenho que entregar para entregar para cliente, lá em cima também tem. Olha só, tem até um... Aqui, eu vou aproximar para vocês verem, ó. O meu patinho, gente, que eu trouxe para tirar uma foto para o Instagram, mas eu acho que eu nem postei o trabalho com ele, eu postei com outra coisa, com os físicos, nem lembro mais, mas eu sei que eu não usei aquele patinho e não levei de volta na minha cozinha. Olha só, está vendo? Deixa eu ajeitar aqui de novo. Ai, gente, eu vou ter que tirar... Ai, ó, quase quebrei meu pato. Ai, Jesus, pôr meu patinho de volta. Eu vou ter que tirar tudo da prateleira, gente. Tem uns panos de prato ali. Ai, gente, para mim está a maior bagunça, né? Vou dar uma ajeitadinha no banheiro. O banheirinho está até que ajeitado. Vocês lembram que antes isso daqui era uma bagunça, gente. Tinha uma mesa que ficava lá naquele canto e era cheio das coisas que meu marido colocava em cima, né? Aí agora ele tirou a mesa, colocou lá fora onde eu coloco as plantas em cima e aí ele colocou esse armarinho aqui, gente. Olha que belezinha. E ali está as coisinhas dele lá, né? Tem... Vou aproximar aqui, ó. Ó, meu aspirador. Está vendo? Tem uns negócios ali que é do carro. Eu não sei o que é aquele negócio ali, gente. Vai ser que é do carro. Um aquário que está ali desativado faz tempo, gente. Um aquarinho. Não sei o que é aquele vidro vazio ali que minha esposa colocou. Ração dos meus pets, ó. Comidinha dos meus bichinhos que estão ali no canto, ó. Tem lá atrás. Tem aqui na sacola. E aqui tem umas coisas do meu esposo de pescaria. Ah, algumas coisas dele. Aqui, gente, é... As caixas que eu sempre junto porque às vezes eu tenho que postar encomenda na caixa, né? E ali tem um saco de lixo. Enfim, tem que ajeitar. Até pipa que meu filho colocou aqui, ó. Meus filhos ficaram guardados aqui. Nem brincam com isso daqui, gente. Então, assim, ó. Está vendo? Então, ali está mais ou menos ajeitado. Mas eu vou fazer o quê? Vou fazer o que eu disse, gente. Eu vou agora lá dentro. Vou prender esse cabelo que eu estou com calor. Eu estava aqui. Eu já gravei outro vídeo para vocês, né? Então, agora eu vou lá. Vou lá prender o cabelo e vou vir aqui tirar tudo isso, gente. Meu Deus do céu. Vocês querem vir me ajudar? Se quiser, ó, vem aqui me ajudar limpar o ateliê, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá que o dia curto tem bastante coisa para fazer ainda, gente. Nosso Deus. Então, bora lá. Bom, gente. Madrinchinhas presas. Já prendi meu cabelo, né? E agora a gente vai começar a tirar os urbano. Na verdade, eu já comecei a tirar, gente. Estava esquecendo de gravar aqui para vocês, mas me lembrei a tempo. Então, vamos começar aqui a tirar os barbantes, né? Para deixar o nosso ateliê aqui bem limpinho, cheirosinho, porque não é nada melhor do que trabalhar num ambiente tão cheirosinho, limpinho, organizado, né, meus amores? Então, vocês vão vir junto comigo, né? Então, vem comigo aqui tirar e deixar a bagunça mais gostosa de se ver, que são todos esses barbantes aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu amo. Então, vem comigo, gente. Vamos lá tirar os barbantes do ateliê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só. Nossa, tô até sem ar. Meu Deus. Olha, tirei tudo. Aí, ó. Vazio. Não tem nada. Compensação, olha sobre a mesa. Olha meu chão, gente. Olha isso. Meu Deus, que bagunça. olha só. Olha só. Coloquei tudo, tudo aqui. Olha, vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Ó. Para não dizer que eu tirei tudo, né? Ficou esse daqui. Pronto. Agora, tirei tudo da prateleira. E olha só, gente. Olha isso. Meus amores. Vou ter que chamar reforço. Vocês não vieram aqui para me ajudar? Estou esperando vocês aqui para me ajudar a limpar o ateliê. Vocês não vieram? Então, vou chamar reforço. Vou chamar o maridão aqui para poder me ajudar. Na verdade, ele já está me ajudando, viu, gente? Ele me ajudou a tirar as coisas aqui da prateleira, mas por detrás das câmeras, porque ele tem vergonha de aparecer. E ele vai me ajudar. Porque, como vocês, alguns de vocês já sabem, eu vou voltar ali os cones, mas antes eu limpo cada cone, gente. Eu passo um paninho seco para tirar o pó, para depois colocar. Então, ele vai passando, vai ajudando a passar e eu vou colocando na prateleira. Então, agora, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou limpar as prateleiras. Aí sou eu. Eu vou vir passando pano aqui nas prateleiras. Depois eu vou voltar os barbantes, para depois vir limpando o chão, gente. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Tá vendo? Tem mais coisa aqui. A caixa que eu falei para vocês que estavam lá em cima, aí minha esposa colocou ela ali, gente. Tá vendo? Ali do lado... Ali, ó. Do ladinho do pote de ração. Tá vendo? Ele colocou ali a caixa. Olha lá. Ela tem a minha balança. Tem o meu pato. Vem para aqui. Esse pato não é aqui, gente. É para a minha cozinha. A hora que eu for lá para dentro, eu vou levar. E foi bom ter tirado a caixa, gente, porque olha como é que está ficando lá em cima. Está tanto tempo a caixa lá em cima, ó, que... Olha lá. Deu mofo ali. Mas... Fazer o quê, né? Já tiramos a caixa dali. Então, é isso. Então, agora, vamos limpar as prateleiras. Oi, gente. Ai, meu Deus, gente. Eu estou... Olha, é a terceira vez que eu tento gravar esse pedacinho para vocês. Não consigo. Meu marido não deixa. Ele fica ali na porta, dando risada, fazendo brincadeira ali. Agora ele não aguentou. Foi lá para dentro. Mas vamos lá. Não aparece, mas fica fazendo brincadeira para me distrair aqui e eu dar risada, gente. Ai, meu Deus. Eu dou, né? Gente, vamos lá. Eu vou começar a limpar as prateleiras. Por isso que eu voltei aqui, para falar isso para vocês. Eu vou limpar as prateleiras. Eu já peguei o paninho e... Para voltar os barbantes. Mas eu só vou mostrar para vocês agora o resultado final, quando eu terminar tudo, quando eu limpar tudo, tá bom? Então, vocês vão me ver ali, limpando ali, tá? Tirando o pó, limpando ali. Vamos ver um pouquinho do meu trabalho, né? Que eu vou estar fazendo. Mas, em seguida, eu vou cortar o vídeo e vou voltar só quando estiver tudo limpinho. Tudo cheirozinho, tudo arrumadinho, para vocês verem o antes e o depois. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Marido já correu, sabe, gente? Marido já foi lá para dentro. Ui! E aí, agora, eu vou limpar aqui, né? Como vocês estão vendo. Mas, na hora de colocar os barbantes aqui de volta, ele vai me ajudar. Porque daí ele vai limpando para mim os cones e eu vou colocando aqui na prateleira, tá bom? Então, vamos lá. É, mas não tem jeito. Eu sou muito baixinha, gente. Eu não alcanço lá em cima, tá vendo? Ó, é muito difícil. Aqui vai ter que ser ele. Então, eu vou tirar daqui para baixo e depois ele vem aqui e limpa para mim em cima. Porque, realmente, não dá. Tá muito alto aqui para mim. Olha, eu não alcanço lá no cantinho. E aí, eu não alcanço lá no cantinho. Música 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 Que eu sempre coloco ali Algumas coisinhas que eu coloco lá em cima Meu cofrinho Ali também tem o caixa da orquestra Que fica naquela caixinha Lá tem, lá no canto Lá em cima Lá eu coloco embalagem Dentro daquela caixa também tem Árgola acrílica Tem uns fitilhos, tem umas coisinhas lá dentro Naquela outra caixinha Lá em cima, lá tem o meu Minhas tagzinhas, umas etiquetinhas Enfim, e ali as encomendas Que eu mantive aqui, então eu deixei aqui Meus panos de prato já com barrado Essa primeira caixa aqui, gente Tem linha Pérola Na outra aqui, linha Anne Tem fio Amigurumi Também da Soberano, é o Brasil Soberano E aqui tá cheio de pano de prato Ai, tá até aparecendo aqui No cantinho, extra glitter Pano de prato pé de galinha E aqui eu mantive Gente Os meus barbantes E no cantinho As minhas Como é que se chama? Deu branco? Minhas sobrinhas Fugiu o nome Ai eu fiz assim Aqui Eu deixei as sobrinhas maiores E os barbantes que eu abri E usei pouco Tá lá no fundo Tá vendo? E um peludinho O único que eu tenho ali É filho único Aqui eu deixei os multicolor E esses três cones de fio 8 Tá? O resto é tudo sobrinha de fio 6 E aqui eu deixei restinho Restinho mesmo Ó Bem pouquinho Certo? Bom Aqui embaixo Não, começar de cima né Lá em cima Lá em cima Eu tirei a caixa Tá lá no banheiro É a caixa com algumas coisas Lá de artesanato Que eu falei para vocês Aqui nessa segunda parte Aqui gente Eu deixei os big cone Tá vendo? 2 kg 1 kg e 800 Aí aqui eu deixei Meus fios 6 Gente, meus barbantes São todos fios 6 É 3 cones 3, 4 cones Só que é 8 Que eu escondi lá para trás Né? Atrás dos cones Da frente Mas É Nossa, é pouca coisa Porque meus fios São todos 6 A não ser que A cliente me peça fio 8 Bom Aqui então Eu coloquei É Em cores assim Bom Para mim No meu raciocínio Não degradê gente Tá bom? Por quê? Porque eu vim seguindo A cor mais escura Então eu vim aqui Colocando o preto Lá no canto Depois marrom Vim para o cru Branco Aí eu vim nos tons de amarelo Tá vendo? O amarelo mais claro Depois mais escuro Aí o neon Como eu só tinha Esses dois Coloquei aqui né? Amarelo e verde e neon E vim para os tons de verde Depois Termino ali naquele verde musgo Vim para os tons de azul Certo? E aí a sobrinha Aí lá embaixo Vim para os tons de laranja neon Laranja É Forte Depois o médio Aí vim para o salmão Aí vim Rosa Só tinha um goiaba Eu coloquei ele ali em cima Do rosa neon Pink Rosa médio Vim até o rosa bebê Então fui seguindo essa ordem Bordô Vermelho Cinza Roxo Oh meu Deus Eu cismo que esse lilás é cinza Não é Lilás é lilás Então vermelho Lilás Roxo e cinza Sobrinha Aqui embaixo Linhas Pérola Linha Anne Que eu estou precisando comprar Gente Nossa Está acabando minhas linhas Apesar que eu tenho um punhado aqui também Que eu acabei de mostrar para vocês A caixa aqui está cheia Mas mesmo assim E ali Ali também Esse aqui também é para folha de prato Esse daqui É da Eco Brasil Soberano É porque eles fazem amigurumi Acho até que mudou a embalagem deles já Porque faz tempo que eu tenho essa linha aqui E ali os multicolor Tem ali Tem ali Barbante Lima Tem da Soberano Lá tem meus barrocos Estão escondidos Se tivesse mais Eu queria colocar tudo para frente Aqueles verdes ali embaixo Amarelo Branco Azul Tudo barroco Tem fio Duna Então coloquei aqui Deixei essa prateleira Para colocar aqui Os meus barbantes Ali Minha ring light Que fica aqui no canto Né gente Sempre deixá ela aqui no cantinho Né Minha mesinha Limpinha Cheirosinha Bonitinha Ó Coloquei aqui gente Minhas pérolas Na etiqueta Ó lá Dois vasinhos ali Bonitinho A minha maquininha Agora aqui é Ai gente Até Até um pouco de vergonha De mostrar Deixa eu virar para cá Para não pegar o lado de fora Lá gente Pegar só aqui dentro Porque o lado de fora Está meio bagunçadinho Que eu só arrumei o ateliê até agora É Aqui é onde eu coloco Os meus restinhos Olha que potinho gente Simplesinho Feinho Tem que comprar gente Compro tanto barbante Não compro um porta caneta Um porta agulha Né Oh meu Deus do céu Mas eu vou comprar gente Eu vou comprar Sabe Eu vou comprar Eu vou É verdade Eu vou Olha só que linda gente A minha plantinha Ganhei do maridão Olha como Está linda 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 Uma amiga aqui inscrita Disse para eu manter aqui No potinho mesmo assim Do jeito que veio Porque ele gosta de lugar apertadinho Então deixei aqui ó Ela está linda gente Molha uma vez por semana Então está assim Olha que linda Bom Aqui no banheiro gente Eu Só dei uma barridinha mesmo Passei um paninho né Lá no chão No vaso sanitário Na pia Né Ajeitei ali um pouquinho Aquela caixa que estava lá em cima agora Está aqui na prateleira Está vendo Está vendo Está vendo É essa aqui ó Não tem luz aqui Aqui tá gente ó Não tem luz aqui então Vai ficar um pouco escurinho aí mesmo Então aqui é o básico Levei meu patinho lá para dentro Tá gente Que falei que ia levar Olha só Os tapetes gente Eu tirei do chão Está vendo Tirei daqui do chão Porque eu coloquei tudo para lavar Então agora vai ficar assim Sem tapete aqui por enquanto Peladinho Tá bom E olha só E é isso gente Essa foi minha faxina de hoje Meu marido me ajudou Ele limpou todos os cones Eu comecei a limpar Como vocês viram Mas depois ele continuou Limpou tudinho para mim E aí ele foi colocando na prateleira Aqui desse lado Aqui ó Colocou tudo aqui em cima E aí eu só fui ajeitando Para cá do jeito que eu gosto Olha que lindo gente E aí o que vocês acharam Gostaram? Então é isso Muito obrigado você que ficou até aqui Até agora né No final desse vídeo Que participou dessa faxina comigo É Valeu a pena Gente De verdade Valeu Eu amo Ah deixa eu falar uma coisa para vocês Eu fui limpar o chão Estava lembrando isso para perguntar Eu fui limpar o chão E aí eu vi que o meu desfetante acabou Olha como ele está brilhando gente Ó E o meu desfetante acabou E eu peguei o amaciante Tem o amaciante concentrado aí Coloquei um pouquinho de água E mandei ver Passei o amaciante no chão Gente mas está um cheiro tão gostoso aqui Nossa que cheiro delicioso Meu chão está brilhando ó Como vocês podem ver Está brilhando Aí eu queria perguntar o seguinte Alguém aí já fez isso também? Ou não é novidade para ninguém? Alguém já fez? Se fez deixa aí nos comentários Você que chegou até o final do vídeo E me ouviu perguntar isso Diz para mim Você já passou o amaciante Como desfetante? Porque o amaciante Além de usar na roupa Eu gosto de borrifar nas cortinas No sofá Mas no chão nunca havia passado E eu gostei E aí? Você já fez isso? Deixa para mim nos comentários Se você já fez ou não Tá bom? Bom gente é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa faxina Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Beijos meus amores Beijos